O S3 veio resolver problemas crônicos, nós tínhamos de utilização de drogas, né? Hoje o meu animal produz um leite que eu tenho coragem de beber, dar para minha filha, para meu pai, para minha mãe E assim, aumentando também a produtividade por questões de você não ter que mudar a rotina do animal Então estou satisfeito com o S3 Meu leite não apresenta resíduo, inclusive depois que passamos a usar o S3 A Nestlé está dando os adicionais de gordura, de proteína Que no passado nós não tínhamos, talvez até por questão de utilização das drogas Nós não recebimos por esses adicionais Hoje estamos aí com o teto de proteína, de gordura Acabou o manejo da minha fazenda, não necessita mais de ficar levando o gado ao curral Para fazer as aplicações de drogas para o carrapato e também para a mosca O meu rebanho, com a não utilização desse manejo para a aplicação dessas drogas Houve um aumento de produtividade e produção por vaca em 3 litros de leite Eu recomendo a todos os produtores de leite que utilizem, que usem o S3 Você está lá colaborando em fazer, jogar para a população um alimento sem droga Recomendo sim Mais um Cliente Satisfeito Champion Pero apenas no finalize E aí E aí E aí O que é isso?